Eu sou o Ministério da Saúde, confirma que o resultado é o teste de Itaharuka no laboratório em Darwin, no território de Austrália. Depois, analisa o laboratório em Naba, não é o horário por volta às 4 horas da tarde. O Ministério da Saúde, se me filha ricas, resultado no B negativo, com o coronavírus ou covid-19. O Ministério da Saúde, se me filha ricas, resultado no B negativo, com o coronavírus ou covid-19. Nó rússima comunidade, ato coopera, colabora, o Ministério da Saúde, a muto, com a Comissão de Linhas Interministeriais. Nabe, estabelece, o Húsi despacho, sua excelência, Sr. Primeiro-Ministro, ato ralo, o serviço máximo, rode a segura e protege a população tomada e a timor-leste. A mensagem é que a população entomaga, a capacidade de regiões pessoal, faça lima bebê com sabão, mear ou fane tem que tacar ibo, mantém distância um metro, com constipação, tein, naang, modo ou ikan, halotasak, makita pode serbele-hang, husba maluxira, atulabele complementa malu, hanesankar limang e etc. Usa meio seluk atu complementa malu. Hanesan, por exemplo, complementa. Hanesan, né, elbow? Oh. Tenho esse exemplo, ve a atu evita, mora esvaiha, tenerain.